Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana, eu sou da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFIS de Alegre e eu quero apresentar para vocês a Rede do Bem Capixaba, que é o nosso projeto, tá? Então, nós não pretendemos fazer alguma coisa de novo, de diferente, nós pretendemos trabalhar com prevenção de álcool, tabaco e droga, mas através da capacitação e fortalecimento das redes sociais que já existem e da promoção de ações junto à comunidade e a união de grupos que tem por objetivo a promoção do bem comum. Nós trabalhamos nessa região toda aqui, que é a região do Caparola Capixaba, que são as 11 cidades, que vão desde Batiba até São José do Calçado e nós pretendemos para 2014 e 2015 implantar o programa nas 11 cidades de Capixabas. E nós temos dois objetivos, o primeiro é organizar a rede, chamada Rede do Bem, nas 11 cidades e também promover cursos de capacitação em tabaco, álcool e drogas, sempre num tripé, sociedade, governo e universidade. Então, do objetivo 1, que é a implantação da rede do bem, nós pretendemos organizar a sociedade civil em uma rede social chamada Rede do Bem, que vise promover o bem comum através de ações de educação e saúde. Por quê? Nós acreditamos que não existe solução dos problemas sem o envolvimento dos próprios atingidos. Então, não adianta, por exemplo, você ter uma enorme injeção de dinheiro para solucionar problemas como álcool, como drogas, como tabaco, se as pessoas que são envolvidas na comunidade não estiverem envolvidas nisso. Então, quem são os parceiros da Rede do Bem? Os parceiros da Rede do Bem são comunidades que já fazem prevenção. Por exemplo, a prefeitura, as escolas, as igrejas, a polícia militar, a polícia civil, as comunidades, associações, grupos sociais. O AA, por exemplo, é uma entidade que já faz prevenção há muito tempo. Então, a nossa ideia é juntar todo mundo para poder ser apoiadora da escola. Porque o que nós temos visto hoje? Nós temos visto que a escola está muito solitária no seu trabalho como um todo. Então, a sociedade entrega as crianças à escola e não tem participação como apoiador. Então, o professor está muito sobrecarregado, a escola está muito sobrecarregada e todos os problemas sociais acabam explodindo dentro da escola. É o que a gente tem visto, não é verdade? Então, o objetivo 1, que é organizar essa rede social e promover ações, são ações muito simples. Não estou falando de ações extraordinárias. Mas, por exemplo, é institucionalizar, por exemplo, na cidade, o dia D de prevenção de drogas. É organizar o momento das crianças das escolas na pracinha para fazer prevenção, com o apoio da polícia civil, com o apoio do tiro de guerra, com o apoio dos comerciantes, com o apoio da sociedade civil. E são ações muito simples, as crianças cantam, elas recitam, tem pequenos teatros, coisas que a escola já faz. Olha só, essa articulação que houve em Alegre, as crianças pintaram, fizemos aqui um varalzinho com as mensagens. Houve apoio do PROERD, da Polícia Militar, que já é um programa bastante conhecido de todos. As crianças, elas elaboraram pequenos textos que foram distribuídos no sinal. Nós improvisamos um mini teatro, que assim que o sinal fechava, a gente entrava e gritávamos palavras de ordem. Olha, pintura na praça. E o objetivo 2? O objetivo 2 é organizar cursos EAD para capacitar agentes sociais, das escolas principalmente, mas também de igrejas, postos de saúde, gestores, sempre na temática saúde, prevenção do uso de tabaco, álcool e drogas. Então, nós organizamos um curso de capacitação de 260 horas, que é semipresencial, o curso mesmo é todo EAD e tem alguns momentos presenciais para a elaboração de um projeto. Então, para dar suporte ao curso, nós temos várias páginas na internet. Então, nós temos essa página da Rede do Bem, www.rededobemcapsala.com. E aqui, a gente vai entender o que é o projeto, a gente vai conhecer a equipe. O curso de capacitação também está aqui. Nós temos vários materiais didáticos interessantes para a escola aqui dentro. Nós temos também uma página do Ambiente Virtual de Aprendizagem, do Moodle, onde o curso é dado. Então, está nessa página, jeffersonmolecular.com.br, que o curso fica aqui. Então, nós organizamos semana a semana, videoaulas, fórum, entrevistas, atividades, exercícios e dicas didáticas que o professor pode estar desenvolvendo com seus alunos dentro de sala de aula. Olha aqui, nós fizemos vários cursos já, estamos na terceira versão e nós tivemos, por exemplo, um com mais de mil alunos. Então, o alcance é bastante grande. Então, como eu já falei, parte do curso, ele é feito através de um projeto que os professores desenvolvem em suas escolas ou comunidades. Então, 30% da nota do aluno matriculado no curso, ele é dada por um projeto que esse aluno desenvolve na comunidade em que ele está. E isso é a coisa mais importante que nós temos, porque nós vamos ter vários agentes que estão em capacitação e vão estar desenvolvendo projetos de prevenção das suas comunidades. Então, eles são multiplicadores. E nós temos material didático de suporte também, que em 2015, através de acordo com o governo do Estado do Espírito Santo, deve ser distribuído para todas as escolas, inclusive as municipais, atingindo uma faixa etária aí de 8 a 13 anos ou de 9 a 13 anos. Então, são atividades lúdicas, educativas, que fazem a correlação entre o uso desses psicoativos com empobrecimento, com doenças. O nosso personagem cabagista, aqui à direita, o menino, que é o Marquinhos, que é o personagem, tem a lampadinha também, que conversa com as crianças. São atividades simples, de 15, 20 minutos, que o professor pode estar desenvolvendo com seus alunos em sala de aula. Olha, tem caça-palavras, tem palavras cruzadas. Então, nós não queremos pesar mais o ombro do professor. Nós queremos trazer a sociedade civil como apoiadora das atividades nas escolas. Porque nós sabemos que o professor já está bem sobrecarregado, né? Mas nós pedimos que, para 2015, esteja formada uma comissão escolar sobre drogas, que fará o gerenciamento de um cronograma escolar. Esse cronograma escolar, por exemplo, pode fazer, durante o ano, várias atividades, né? Ou pode ter um concurso de redação, pode ter um concurso de desenho, pode ser montado um jornal na escola, mas a escola não vai estar sozinha. Os apoiadores da escola, que são o AA, que são a polícia, a prefeitura, eles vão dar suporte para as ideias da escola. Então, por exemplo, você faz um concurso de desenho. Os melhores vão ser premiados, por exemplo, na Câmara Municipal. Então, é uma movimentação da sociedade, que é o que a gente quer. A gente sugere também realizar o jornal do reconto na escola, que é recontar uma história triste e fazer com que ela tenha um final feliz. Então, uma história, por exemplo, de um acidente de trânsito causado pelo uso do álcool, ou de uma situação de violência ou de prisão causada pelo uso de drogas, que vai ser recontada com um final feliz. E nós acreditamos que a escola seja o melhor meio, ainda seja aquela coisa mais preciosa que a gente tenha. Porque fazer prevenção não tem outro espaço que não seja a escola, porque a escola é um espaço para todos. E o professor, nem vou falar professor, o educador tem um papel fundamental nesse processo de prevenção. E, às vezes, a gente fica pensando assim, nossa, mas vou fazer prevenção de tabaco, de álcool, de drogas, para crianças de primeiro ano? Será que não é muito cedo? Então, só para lembrar vocês, as crianças, quando chegam à escola, elas já vivenciam a experiência do uso do tabaco e do álcool dentro de casa. Então, 50% das nossas crianças têm um familiar fumante dentro de sua casa. Então, é um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um irmão que mora lá na casa com ela. 62% de nossas crianças têm um pai, uma mãe, um tio, uma avó que mora com ela em casa e que usa o álcool. Então, já estão habituados com essa questão do álcool. Se a gente não fizer nada, vai ser complicado. Então, antigamente, eu falava assim, o uso do crack era 0,1% da população. O uso do crack depois subiu para 0,3%. E hoje, eu nem me arrisco a dizer quanto que é a população que usa crack. Mas, rapidamente, 12% da população é alcoolista. Ou seja, tem dependência química do álcool. E de 14%, 12% a 18% da população é tabagista, é fumante. Então, nós acreditamos que não podemos ficar como esse camarada. E vocês estão vendo, camarada, oculto, escondidinho. Então, não é o que nós queremos. Nós queremos mobilizar as pessoas para a solução dos problemas sociais. Nós não queremos ficar nem camaleão e nem apontando o tubarão que passa lá na casa do vizinho. O tubarão está aqui, o tubarão está ali. Mas, na verdade, o tubarão já está de longe na nossa vida. Porque nós estamos colocando grades nas janelas, nós estamos trancando as nossas portas. Porque a situação de violência já está tomando conta de todo mundo. Então, essa chamada que eu estou fazendo hoje é para que a gente possa quebrar essas correntes que, às vezes, nos deixa presos em um lugar, né? Quebrar as correntes da inércia. Está tão gostoso aqui, está tão quentinho, é tão cômodo a gente não fazer nada, né? E unir as forças, colaborar com uma ideia, porque cada um tem uma ideia única e somos seres insubstituídos colaborando, né? Com uma fração, uma pequena colaboração, uma pequena folha, né? Para fazer a construção desse mundo melhor. E fazer a diferença na comunidade onde está. Então, essa é a nossa proposta. E queremos ter você conosco. Então, anote os nossos e-mails, o nosso site e eu espero em breve estar com vocês, tá bom? Um abraço, com muito carinho. Tchau, pessoal!